Fala, galera do youtuber! Beleza? Isso é o Ray Games da Arthas, mais um vídeo pra vocês de Skyrim Estamos aí de volta, a gente acabou de pegar o jornal Jornal? Sei lá, como é que chama aquilo? Livro? Diário? Do Runil? O cara lá atrás, e o cara pediu pra gente pegar esse item pra ele E aí eu não fiz, porque esse lugar aqui era meio longe Então hoje eu resolvi fazer aí Pegar o item malandro E... opa, tem alguém ali, ó Ah, tem um bandidinho escondidinho ali Pera aí E aí a gente vai terminar de explorar esse lugar aqui E aí vamos... Vamos lá levar o item pro cara, né? Aliás, antes de levar o item pro cara, a gente vai ter que ir Eu vou explorar aquela outra, aquele outro lugar ali que eu falei lá atrás Assim, no episódio passado, né? Tinha um outro lugar lá pra gente explorar também Pra gente ir pra lá depois Aí depois sim, a gente vai lá entregar esses itens pros... Pros donos, né? Entregar esse livro E tem um outro negócio lá que eu fiz também Dá um cara ali, ó Tá, mas cadê a cara? Tem uma caverna que tinha uma mulher pra mim salvar Ah, é aqui ainda Eu sabia, sabia que tinha umas aranha aqui Sabia Tá, aqui em cima não tem nada, né? Ah, não vai, não Ah, tem mais aranha que eu tava ouvindo barulho aí Ou eu tô ouvindo coisa Tá, e aquela outra aranha que eu matei que tava aqui Eu matei duas aranhas Só tô achando o corpo de uma Ah, tá aqui embaixo Ah, tá Olha as aranhas lá, ó Foge não, aranha Foge não Eita Aranha gigante aqui, ó Ah, era Tá, tem outra aranha ali embaixo, não tem? Ué Ó Aranhazinha sem vergonha Tá Tá Tá, eu deixei um negócio ali atrás Mas depois eu volto pra lá Primeiro deixa eu vir por esse caminho aqui Vou ver se eu não encontro mais nada É, aqui é a saída, ó Tá Então vamos reduzir os inimigos, né? Todas as aranhas Todos os bandidos estão mortos Tá chum Tá sussa Agora a gente pode voltar lá Tem uma mulher pra resgatar aqui Eu tenho certeza Inclusive não é nenhuma missão, tá, galera? É só uma... Uma mulher presa na T de aranha E ó A gente só vai soltar ela Pronto, tia 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 Aham Pode sair, tia Tá, pode ir embora Boa sorte Quando eu encontro minha filha Vai ser graças a você Tá bom, tia Pode vazar Vai lá Vai que eu tô logo atrás de ti Eu sei que tá tudo limpo Porque eu matei todos os bichos, né? Já falou que alguém prendeu ela aí e tal Ela só sobreviveu porque Ela usou a magia, não sei o que Coisa e tal Ah, beleza Tá livre Tá livre, leve e solta Vai, tia Vai que eu tô atrás de ti Vai lá Vai lá que nós vamos sair desse lugar, né? Aliás, cadê a saída? Ah, a saída é pra cá, né? Eu disse que tava esquecendo já Onde é que era a saída Ó Isso aí, eu libertei uma mulher Não sei o que ela vai fazer Ela disse que ela ia ver a filha dela Mas eu nunca mais vi essa mulher Depois que eu libertei ela aqui Eu não sei onde é que ela vai Mas tá aí A gente saiu Ou não saiu, né? Quer dizer Pera aí, deixa eu ver Caraca, velho Ah, Bashnag está morto Ah, não sei como se sentir Tá bom, tia Então pode ir Ah, agora ela vai sair Ah Ah, entendi Eu tinha que conversar com ela Antes ela sair Entendi Pertei a mulher Tô uma missão ali Aleatória Todo mundo sem querer Que a gente fez Mas, tá aí Onde é que ela foi Ela saiu? Ela deve ter saído, né? Enfim Completei uma missão Uma outra missão Que nem era nada a ver Com a história Que a gente estava fazendo, né? Ah, vamos vir pra cá agora, ó Não tinha nada a ver Com a missão Que a gente estava fazendo Mas, né? Tá feito Vamos vir nesse lugar aqui E aqui é uma Se eu não me engano Uma ruína de bandido, né? Aqueles lugares que tem um monte de bandido Mas antes de chegar ali Eu já vou vir pra cá Pra esse cantinho aqui, ó Ó Forte Neograde Forte Neograde é o lugar dos bandidão Eu vou vir pra aquele lado lá Que eu quero pegar um Um baú Que eu sei que a gente vai encontrar Um mapa desse lugar aqui Que é o mapa do Forte Neograde Aqueles mapas que a gente encontra De tesouro, sabe, galera? Então eu vou Vou pegar esse tesouro logo Aí depois eu não preciso voltar pra cá, né? Se eu encontrasse Eu me lembro Certo onde é que estava, né? Porque às vezes eu erro o lugar Que ele Que ele está escondido Passou um coelho ali Tá, tem um minério aqui Não, não é aqui Ué Ih, já não estou me lembrando mais, velho Tá, mas não é aqui Então é lá do lado Então é pra cá, ó Desse lado aqui Agora eu não lembro se esse tesouro Só vai aparecer Depois que a gente pegar o mapa Que nem os outros, né? A tesoura vai estar aqui, ó Eu acho Tá, então eu vou Vou entrar dentro do Forte ali Depois a gente procura, né? Eu acho que tem que Tem que encontrar o mapa primeiro Se não me engano Até pra estar no Forte por aqui, ó Por baixo da água Uma passagem aqui, ó Onde que está a passagem? Tem a passagem aqui que eu sei Ah, tem a passagem aqui que eu sei Tá aqui, ó A prisão do Forte Neograd Tá bom Vamos entrar pela prisão, né? Deixa eu mergulhar aqui Porque estou ligado Aqui dentro da água Aqui tem uns Tem que pegar Tem um baú aqui, ó Sempre que tiver um lugar Com bastante Bastante água Que nem esse aqui, galera Que é uma caverna Subterrânea com água Procurem dentro da água Vocês vão encontrar Alguma coisa, certamente 90% das vezes A gente encontra Alguma coisa Dentro da água Tá Tem um caminho Pra sair daqui, né? Que é esse aqui, ó Cadê os bandidos? Ah, os bandidos estão lá em cima Ah, achei que ia ter bandido aqui Me esperando também Ah, atirei pegando lenha ali, ó Já era Bandidinha pegando lenha Mais alguém aqui Como é que os caras não viram Explodir a mulher Ninguém percebeu? Caraca Cadê os vagabundo? Cadê os meliante? Ah, mas sim É, tem uma escadinha ali Os caras estão lá pra cima Agora eu entendi Tá, vamos subir aqui então Vai Go to the college, Dustin Use your smarts, he said Like I'm supposed to figure out which college you went Pronto Pronto Já era Onde é que esse cara aqui tava Que eu não vi ele Não faço nem ideia, né? Tá, tem uma escada aqui Que vai estar lá de fora Ó Tem uma porta ali Que também vai dar do lado de fora Deixa eu ver Não tem mais nada aqui Ah, tem um baú aqui Eu já peguei esse baú ou não? Não peguei não Tá Vou subir pela escada primeiro Se eu não encontrar nada lá em cima Depois eu volto pela porta ali, né? Ih, vai estar cheio de cara aqui, ó Ixi Tem um cara lá Ah, me enxergaram Tá, agora vai virar bagunça, né? Tome Ah, vou matar todo mundo Vou passar todo mundo na flechada Eita Tinha aparecendo na minha frente Na minha frente, velho Não, não vai submeter, não Vai calar a boca Vai morrer quietinho aí Ninguém mandou me precisar de mim Agora tu morre Fica na boa aí Ah, é, é Eu também sei fazer isso Tome Cadê o outro vagabundo Tá tirando flash em mim Ué Ah, os pedaços do cara caindo aqui embaixo Caraca Tome Vai tocar fogo em mim Não vai não Não vai não Tá pensando o que? Acabou-se Tá, pelo menos lá de fora eu limpei, né? Matei todo mundo Tá, onde é que foi que eu saí? Eu saí ali em cima, né? E essa aqui é a porta da prisão, ó Tá Então pra cá não preciso vir mais, né? Eu tenho que ir naquela área central Ah Onde tem uma porta? Ah, aqui Aqui do Forte Neograde, né? Tá, tem uma coisa pra cá? Não Ah, tem um baú aqui, ó Caraca Eu tenho que encontrar o líder desse lugar, né? E Acho que eu tenho que derrotar ele Pra poder pegar o O baú do tesouro, se não me engano Tá, pra cá tem alguma outra porta? Não, é só aquela porta do centro ali mesmo, né? Pelo visto Aqui em cima não tem mais nada O que é esse aqui? Tá, tem uma torre aqui Deixa eu ver Ha Não tem nada, né? Não tem nada Dá uma torre que não tem nada Olha que legal É, então eu tenho que entrar ali mesmo Só aquela ali que falta, né? Vamos lá Vamos lá Tem um cara sentadinho ali Ainda mais que eu tava fechado nas costas Ah, que mentira Caraca, a flecha de rico se tiou no ar, velho Que mentira Como é que eu não matei esse cara com a problema fechada Ah, tô vendo os cara conversar aí, ó Olha os bunidinos batendo papo Tá, mas eu tô batendo papo aonde Aí que tá, né? Aí que tá Tem que encontrar os malandros Tem uma torta de maçã ali Deixa eu vir pra cá primeiro Primeiro eu vou pros lados Depois eu vou pro meio, né? Olha, tem um cara lá, ó Hum, não tem nada aqui, depois de tudo Caraca, mano Caraca, mano Como que eu tô vendo os cara conversar? Os cara tão tão perto assim que eu tô vendo eles conversar E eles não me escutam? Ah, tem um aqui, ó Ah, tem um aqui, ó Mais um lá Ah, peraí, deixa eu fazer a volta aqui Eu sei que você não vai mudar em nada, tá? A minha voz tá muito ruim, velho Ah, já vou entrar por aqui, ó Tem um cara treinando ali Tome Não precisa treinar mais não Acabou o treinamento O que que temos aqui? Ah, tem uma Ebony Sword aqui, ó Posição de estamina Ó, é que a gente vai subir Vai dar lá em cima No mesmo lugar que a gente tava antes Só que pelo outro lado, né? Ó, pegar o cara de escote ali, ó Tá, bateu mais um Já era Cadê os baús desse lugar, velho? Tá faltando baú aqui, né? Ah, aqui tem um Tá, e essa porta aqui vai dar onde? Tinha um cara aqui, ó O cara abriu a porta e vazou Ué Ué Essa porta aqui tá aberta, mano Cadê o cara que tava aqui? Eu, hein? Tá, tem mais uma porta no final do corredor que eu não entrei, né? Essa aqui, ó Ah, tem mais uma ali, ó Tome Jornal dos bandidos Jornal dos bandidos Não me interessa Essa aqui era a mais fortezinha, ó Tinha as armas mais A chave da livraria Provavelmente na livraria a gente vai encontrar o O mapa, né? Provavelmente Tá, tem mais alguma coisa aqui Não Tá, deixou ir na outra sala ali? Vou lá do lado de fora Pra ver se eu encontro alguma coisa, ó Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Ah, olha só Tá, tem um baú aqui, ó Vou ter um baúzito Vamos ver Ah, esse aqui é o mapa Beleza Ó, o mapa tá marcando um lugar lá onde é que tá o baú Vamos pegar esse mapa Tá ok E deixa eu voltar aqui Que eu tenho que investigar a livraria, né? A livraria tá aqui, ó Tem um maguinho ali me esperando Olha ali, ó Pronto Pronto, não tem mais Já morreu com a primeira flechada O que temos aqui? Baúzão pra abrir Vamos abrir com calma, com tranquilidade Uns itenzinhos bons aí Beleza Acho que a gente já passou do tempo, né? Vou ter que ir lá pegar esse baú desse forte logo Daí a gente vai terminar esse local, vamos dizer assim, né? Tá, agora eu vou lá fora E vou montar até onde é que tá esse baú aí, né? Tá, eu tô olhando pra que lado da montanha ali Então vamos pegar o mapa aqui Deixa eu dar uma olhada Ele faz a volta por fora Aí ele vai pelo meio e vai pra cima, ó Tá, então é mais ou menos no meio Então é aquele lugar que eu tava indo antes mesmo, né? Exatamente aquele lugar que eu tinha ido antes Mas não apareceu nenhum baú lá É aquele negócio que eu falei, né, galera? Talvez os baús só aparecem Quando a gente encontra o tal do mapa, né? Vamos ver se é isso mesmo Ó, tem que tá pra cá, ó Ah, ó, agora apareceu, ó Vamos ver aqui mesmo Ah, Dragon's to Mace, ok Nada demais, né? Mas pegamos um itenzinho aí Já exploremos mais esse forte Neograd aí E já era É isso aí, galera Aqui a gente vai terminar o episódio, então Nesse local muito doido, muito louco Aí no próximo episódio a gente vai Né, vamos ver o que vamos fazer, né? Não sei ainda Vamos ver Então é isso, espero que tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreve, compartilha E é nóis, tamo junto sempre, beleza? Valeus, falowse Camigô